Muito honrado esse importante convite que recebi para participar desse segundo Congresso Brasileiro da Internet, especialmente o doutor Eduardo Parajo, na pessoa de quem eu faço os meus agradecimentos a essas meninas valorosas que trabalham e que eu conheço há tanto tempo e que me ajudaram a trilhar nos primeiros julgamentos acerca desse assunto tão importante que é a Internet. Louvo a iniciativa de fazerem esses eventos. É extremamente importante porque eles promovem, esses eventos promovem reflexões e o surgimento, às vezes, de grandes ideias com respeito à relação Internet e Direito. E eu cumprimento também os palestrantes que dividem a mesa comigo. A mesa não, o sofá. Acho que é a primeira vez que eu estou participando de um evento tão moderno assim, com sofá. Doutor Marlon, doutor Marlon não está aqui, exatamente. O doutor Miguel, a doutora Fabiana, a minha colega Ana Luíza, migalhas, ouvindo com tanta atenção, ouvindo e escrevendo, sempre nos ensinando. Obrigada pelas divulgações. Eu acho que quando nós temos um site de informações jurídicas da qualidade de migalhas, todos os cidadãos estão bem informados. Não adianta nós, juízes, proferirmos grandes decisões se elas ficam guardadas apenas em caixas arquivo. E agora não tem mais nem caixa arquivo. Agora vai para um lugar absolutamente abstrato, intocável e invisível. Olha, muitas vezes, muitas vezes, eu disse, doutor Parade, quando começaram os processos eletrônicos, que só depois de me tornar sexagenária, eu consegui entender o que queria dizer aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. E vou explicar, tem um sentido, não é só poético, tem um sentido. Quando a organização do meu gabinete, quando eram todos os processos físicos, a entrada do depósito, que normalmente nos gabinetes a gente tem duas, três salas de depósitos e processos, que você vai despachando. Então, eles eram todos separados por dor. Estranho, não é? Mas é que 40 anos de magistratura faz a gente aprender o que são os processos que têm o maior conteúdo de dor. Então, era assim, acidente de trabalho, uma taja vermelha, alimentos, taja amarela, previdenciário, uma taja azul. Estava tudo marcadinho. As que não recebiam taja, como, por exemplo, problema de banco, às vezes, não precisa ter tanta correria, mas aqueles outros, eles clamam. São processos que ali dentro choram. Então, a gente chegava no gabinete, de manhã cedo, entrava, quando você entrava, entrava nessa sala. Era aquela colorida, todo, e aquele mundo de processo. Você chega assim, meu Deus do céu, como está tendo taja amarela. Eu tenho que baixar essa prateleira essa semana. Então, essa semana eu vou me dedicar aos alimentos ou aos acidentes do trabalho. E vou baixar essas pilhas. Quando o processo eletrônico chegou, foi uma diferença brutal. Tudo branquinho, as mesas, todas branquinhas, apenas com umas torrezinhas do lado, dois visores do computador, tudo limpo, com vasinhos brancos, absolutamente clean. E aí, a minha preocupação desapareceu, doutor Fiquel. Porque eu não via, já chegava lá pensando em outras coisas, eu não via aquelas pilhas, os processos não me chamavam. Então, ali eu entendi. O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu passei a perder a aflição e a ansiedade daquele visual. É estranho, não é? Como o mundo caminha diferente. É preciso pensar, e eu digo todo dia isso, o PJE, que é o nosso processo eletrônico, ele está se espalhando no país inteiro. Mas desenvolver no juiz, mesmo que eles não apareçam, mesmo que esteja tudo arrumadinho no gabinete, tudo muito bonito, é preciso ter piedade e desenvolver a misericórdia. Porque senão, nós não vamos desempenhar a contento, a nossa árdua função, não. A nossa árdua missão de ser serenadores de almas. Então, eu louvo todo o avanço técnico, me esforço para aceitá-lo, mas não posso deixar de fazer essa consideração. E é preciso procurar uma forma. E vocês não veem me dizer que tem umas luzinhas que acendem, que aquelas luzinhas acendem toda hora, daí você não sabe que luz que é, é difícil. Eu ainda não encontrei uma substituição às cores, àquele arco-íris de dor que a gente tinha guardado nos gabinetes. Mas, estimados colegas, nas últimas décadas, a humanidade, como viram, mudou, modificou significativamente a forma de se relacionar e de interagir. E o surgimento dessas novas tecnologias, a difusão da comunicação digital, redimensionou o fenômeno da globalização, lançando uma nova dinâmica sobre as relações sociais que passaram a ocorrer em volume, formato e tempo jamais por nós imaginados. Pensem que efeito isto opera numa classe absolutamente misoneísta que é a magistratura. nós, juízes, temos medo do novo. Isso é ser misoneísta. Vocês não imaginam o pânico que a magistratura está por causa do novo Código de Processo Civil. A nova realidade surgida a partir dessas transformações deve estar refletida também na maneira como o Estado se relaciona com os seus cidadãos, especialmente a forma como ele interage com os empresários, com os consumidores, na chamada economia digital ou convergência empresarial na qual as relações negociais se expandiram ou até mesmo migraram do ambiente presencial para o digital. imagine que eu já há mais de um ano não recebo pessoalmente os advogados. Eu recebo os advogados via Skype. Ninguém precisa gastar passagem aérea para vir a Brasília para falar comigo. Só tem que ficar durante um determinado período de horário no escritório porque eu ligo previamente ficam abusados. a sua entrevista será no dia 23 de setembro entre 11 horas da manhã e 13 horas. O advogado só tem que ficar no escritório nesse horário. Eu ligo e converso com ele profundamente sobre todos os processos que ele precisa conversar comigo. A esse respeito e dentro do tema que me coube falar está na ordem do dia a questão da regulação de certos aplicativos da internet e aí eu me refiro ao Uber. Logo teremos graves problemas chegando na justiça que em essência juridicamente nada mais é nada mais faz do que servir de intermediário para um contrato de transporte entre consumidores motoristas e proprietários de veículos. A discussão sobre a permissão ou não do uso desses aplicativos no país se tornou bastante acirrada chegando ao ponto de terem ocorrido atos violentos entre taxistas motoristas e passageiros. No último dia 3 de agosto aqui em Brasília taxistas obrigaram um casal a descer de um carro do Uber e entrar num táxi. No dia 8 de agosto isso em São Paulo o motorista do Uber foi agredido fisicamente e sequestrado por taxistas e teve o seu carro vandalizado. Recentemente tanto aqui em Brasília como em São Paulo o Poder Legislativo local aprovou leis que proíbem aplicativos como o Uber sob as mais curiosas justificativas. No Distrito Federal a justificativa do deputado que apresentou o projeto o projeto de lei 282 que apesar de aprovada foi vetada pelo governador foi utilizado foi a justificativa que o deputado apresentou foi de que tais aplicativos aspas podem ser também utilizados com o fim de acarretar danos às pessoas e às relações. Fecho aspas. Imagine uma justificativa dessa. Em São Paulo o vereador que apresentou o projeto de lei 349 que foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 9 desse mês justificou que aspas embora seja inegável o valor de novas tecnologias para o aprimoramento dos serviços não se pode permitir o uso das mesmas quando em completo desacordo com a lei vigente. E que segue tudo entre aspas no que tange ao uso de aplicativos para oferta de transporte remunerado em carros particulares disse o vereador ressaltamos que esta é uma atividade privativa dos profissionais taxistas da localidade e da prestação de serviços conforme a lei federal 12.468 que regulamenta a profissão do taxista. O mesmo vereador conclui a sua justificativa afirmando que propôs a proibição do aplicativo Uber aspas visando proteger o sistema e os profissionais do setor. Fecho aspas. Diante desses tipos de justificativa e do fato de que mais da metade das capitais do Brasil já tem projetos de lei contra aplicativos como o Uber a questão que trago a reflexão de todos os ilustres colegas é a seguinte qual deve ser a perspectiva para a adequada discussão jurídica da proibição ou não de aplicativos de intermediação de contrato de transporte nem a natureza jurídica os parlamentares conseguiram estabelecer a diferença. Creio que a resposta a essa questão que trago a reflexão dos colegas deve começar pela análise do que dispõe a Constituição Federal e na sequência a legislação federal ordinária especialmente a lei 12.965 que é o marco civil da internet. E nesse sentido a Constituição estabelece no seu artigo primeiro que um dos fundamentos da nossa república é livre iniciativa e além disso a Constituição prevê no artigo 170 que a atividade econômica deverá observar dentre outros o princípio da livre concorrência e também a defesa do consumidor e mais no parágrafo único desse artigo 170 da Constituição diz é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente de autorização de órgãos públicos salvo nos casos previstos em lei. portanto fica claro que na Constituição adotou que a nossa Constituição adotou o capitalismo como modelo de ordem econômica franqueando ao particular a liberdade de iniciativa e ao mesmo tempo em que deu importância a valorização do trabalho humano e a defesa do consumidor. Isso quer dizer precisamente como afirma o professor José Afonso que a Constituição consagra uma economia de mercado de natureza capitalista pois a iniciativa privada é um princípio básico da ordem capitalista. A livre iniciativa pressupõe que ao particular é assegurada a primazia pela exploração da maioria das atividades econômicas cabendo ao Estado por força do artigo 173 da Constituição que prevê o princípio da subsidiariedade apenas atividades supletivas e condicionadas à presença de imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. assim a exceção do que prevê o artigo 173 da Constituição deve ser assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente de autorização dos órgãos públicos salvo os casos previstos em lei e repito parágrafo único do 170 essa lei a qual faz referência o parágrafo único do 170 deve ser aquela derivada do sistema de competências legislativas que a própria Constituição estabelece e nesse sentido e ao que aqui compete discutir o artigo 22 da Constituição da Constituição dispõe compete privativamente a união legislar sobre lá no inciso 11º transporte e trânsito por outro lado o artigo 30 da Constituição prevê que compete aos municípios inciso 5º organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local incluído o de transporte coletivo que tem caráter essencial como se percebe em matéria de transporte aos municípios e ao distrito federal por força do parágrafo primeiro do artigo 32 da Constituição competem apenas legislar sobre transporte coletivo pois em matéria de transporte individual como é o Uber compete privativamente a União legislar 22 inciso 11º já que aos estados ainda não há autorização para tanto em razão da inexistência de lei complementar prevista no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal no entanto nós vemos assembleias ou câmaras distritais trabalhando sobre essa matéria também quanto a questão da competência legislativa lembro ainda que a teor do que prevê o inciso primeiro do artigo 22 da Constituição a União tem competência privativa para legislar sobre direito civil e assim foi aprovada a lei 10.406 o nosso glorioso código civil que prevê no artigo 730 o contrato de transporte pelo qual alguém se obriga mediante retribuição a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas e é a própria lei federal isto é o código civil brasileiro quem faz a distinção entre transporte privado individual e serviço privado de transporte regulado pelo artigo 730 e o transporte público coletivo ou transporte coletivo que está previsto aí no 731 e aí o que que ele define no 731 transporte público coletivo ou transporte coletivo é aqueles exercido em virtude de autorização permissão ou concessão que será regido primariamente pelas normas regulamentares e pelo que se for estabelecido naqueles atos e apenas subsidiariamente se aplicará o código civil então toda distinção está feita no código civil já o marco civil da internet estabelece princípios garantias direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da união dos estados do distrito federal e dos municípios em relação à matéria e prevê que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento inciso quinto o artigo primeiro livre iniciativa livre concorrência e defesa do consumidor além disso o artigo terceiro do marco civil da internet estabelece que um dos princípios do uso da internet no Brasil é a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei além disso vale registrar o que prevê o artigo 36 da lei 12.529 segundo o qual constituem infração da ordem econômica independentemente de culpa os atos sob qualquer forma manifestados mas que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos ainda que não sejam alcançados aspas limitar ou impedir o acesso de novas empresas no mercado e aspas criar dificuldades a constituição ao funcionamento e ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor adquirente financiador de bens ou serviços da conjugação harmônica entre constituição código civil marco civil da internet e a lei 12.529 não compete aos municípios aos estados e ao distrito federal legislar sobre aplicativos de internet de intermediação de transporte privado individual como é o prestado pelos motoristas proprietários de veículos a consumidores que usam tais aplicativos para firmarem entre si esse tipo de contrato de transporte razão pela qual todas as leis municipais estaduais ou distritais que venham a proibir o uso de aplicativos de intermediação para que os consumidores e motoristas proprietários de veículos firmem entre si contratos de transporte privado individual além de incompatíveis com o artigo 730 e 731 do código civil com o marco civil da internet com a lei 12.529 padecem de grave vício de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o artigo 1º inciso 4º artigo 22 inciso 1º e 11º parágrafo único artigo 30 inciso 5º artigo 32 parágrafo 1º artigo 170 inciso 4º e 5º parágrafo único e artigo 173 da Constituição Federal precisa mais fundamento? nesse sentido em várias oportunidades o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e distritais que pretenderam regular no ambiente presencial o serviço de transporte individual de passageiros e aí cito como exemplo e para não cansá-los depois eu coloco à disposição de todos a de 1592 a de 2606 fiz uma pesquisa encontrei várias eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá mudar a sua orientação se e quando provocado a julgar a constitucionalidade de leis estaduais municipais ou distritais que pretendam de alguma forma regular no âmbito digital o serviço de transporte individual de passageiros além da questão da inconstitucionalidade e incompatibilidade com o marco civil da internet com a lei 12.529 e os artigos 730 e 731 do código civil não tem pertinência jurídica a invocação das leis federais 12.468 12.587 e 12.619 para a proibição de aplicativos pelos quais consumidores e motoristas proprietários de veículos firmem entre si contratos de transporte privado individual primeiro porque a lei federal 12.468 regulamenta apenas a profissão de taxista mas não a de motorista particular empregado ou autônomo e nem contrato de transporte individual privado individual já que no artigo segundo estabelece como atividade privada de profissionais taxistas a utilização de veículo automotor próprio ou de terceiros para transporte público individual essa é a diferença a lei federal 12.468 não derrogou o artigo 730 e nem o 731 do código civil que disse contrato de transporte privado individual ou de serviço privado de transporte como o feito por meio de aplicativos como o Uber que nós estamos tratando então essa lei regula a profissão de taxista e não regula transporte privado individual porque o trabalho de taxista é transporte público individual de fato esta lei 12.468 ela é muito invocada para não aceitação desse tipo de contrato regulamenta a profissão de taxista o que talvez explique a confusão jurídica de se tentar proibir com base nesta lei aplicativos como o Uber todavia a profissão e a atividade de taxistas regulados por esta lei não excluem a profissão e a atividade de motorista autônomo proprietário ou não de veículo que presta seu serviço de forma lícita mediante contrato típico com base no artigo 730 do código civil da mesma forma a lei federal 12.587 essa lei também é invocada para dizer que não pode haver o Uber esta lei trata da política nacional de mobilidade urbana ela também não derrubou o artigo 730 pois apenas define o que é transporte motorizado privado como sendo o meio motorizado de transportes de passageiro utilizado para realizações de viagens individuais por intermédio de veículos particulares mas não restringe não restringe a prestação desse serviço a taxista que tem como eu acabei de dizer no artigo segundo da lei 12.468 exclusividade apenas para prestar o serviço público do transporte público individual que por sua vez é definido no artigo quarto da lei 12.587 como sendo serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público por intermédio de veículos de aluguel para realizações de viagens individualizadas como se vê transporte público individual está expresso na lei difere da expressão transporte privado individual porque o primeiro é aberto ao público isto é transporte público individual há uma obrigatoriedade de atendimento universal razão pela qual o taxista não pode recusar o passageiro ou o trajeto que lhe é solicitado ao passo que no transporte privado individual impera a autonomia da vontade do motorista que tem o direito de aceitar firmar o contrato de transporte com o consumidor de acordo com a sua conveniência ou então não presta serviço ademais a lei federal 12619 ela apenas alterou a consolidação das leis do trabalho ao disciplinar serviço do motorista profissional empregado todas essas leis são invocadas para dizer que o Uber não pode existir no mundo jurídico e a alteração que se fez foi na CLT artigo 235A e por isso obviamente esta lei 12619 também não alterou o 730 do código civil por isso ela diz transporte privado individual prestado por motorista autônomo o que não significa que eventualmente não possa ser reconhecido caso a caso vínculo trabalhista entre motoristas e o Uber a exemplo do que se tem notícia que ocorreu recentemente na Califórnia esta relação jurídica já foi estabelecida e é respeitada há que se ponderar ainda que as leis federais 12468 12587 12619 que são invocadas para a proibição elas além de não disciplinarem o contrato de transporte privado individual também não vedam outra espécie de contrato civil típico como é o de locação de veículos regulado pelo artigo 565 do código civil e que não perde a natureza de locação de bem móvel quando a empresa coloca ao dispor do cliente um motorista que conduz o carro segundo a orientação do locatário conforme assim o Supremo já reconheceu no recurso extraordinário 107 363 portanto sob outra perspectiva aplicativos como o Uber nada mais seriam do que instrumentos digitais de intermediação de contratos de locação de veículos com motorista além disso as leis federais que mencionei não regulam os aplicativos da internet pelos quais os motoristas particulares e consumidores firmam entre si o contrato de transporte privado individual portanto juridicamente respeitando as opiniões contrárias não há como proibir tais aplicativos com base nessas leis que são diariamente invocadas para dizer que não se pode aplicar o Uber por fim de tudo que tenho acompanhado a respeito da proibição de aplicativos de intermediação do contrato de transporte não vi até o momento qualquer notícia do que os maiores interessados têm a dizer sobre a questão de fato a discussão sobre a proibição ou não de aplicativos de intermediação de contrato de transporte não pode ser pautada exclusivamente por pressão política de certas categorias profissionais como vem sendo feito mas deve ser feita principalmente no interesse dos consumidores do serviço de transporte privado individual afinal é do interesse do consumidor e deveria também ser do Estado por força do artigo 170 inciso 5º da Constituição que a livre concorrência seja fomentada e jamais restringida são os consumidores que devem ser os primeiros a serem ouvidos quando o Estado pretende proibir qualquer atividade econômica lícita isso me faz lembrar uma conclusão do que afirmou com sabedoria nos idos de 1940 mas ainda atual o economista austríaco Ludwig von Nises ele disse um exame superficial poderia nos levar a imaginar que são os empresários que decidem o que deve ser produzido e como deve ser produzido entretanto como eles produzem não para satisfazer suas próprias necessidades mas para atender necessidades de terceiros é preciso que os seus produtos sejam vendidos no mercado aos consumidores ou seja para aqueles que desejam consumi-los assim sendo o empresário só poderá ser bem sucedido e realizar um lucro se ele for capaz de produzir melhor e mais barato vale dizer com o menor dispêndio de material e mão de obra os artigos mais urgentemente desejados pelos consumidores e segue o economista 1940 portanto são os consumidores e não os empresários que determinam o que deve ser produzido numa economia de mercado o consumidor é soberano é ele que manda e o empresário tem que se empenhar no seu próprio interesse em atender seus desejos da melhor maneira possível a economia de mercado encerra o economista tem sido denominada democracia dos consumidores por determinar através de uma votação diária quais são as suas preferências penso que todos devemos ficar atentos aos ventos da modernidade porque só eles nos levam para o sucesso e para a paz social muito obrigada o